Um verdadeiro conto de fadas, belos e apaixonados, Luane e Daniel Begrin subiram ao altar numa cerimônia emocionante na Basílica Santo Antônio de Pádua. A recepção no espaço Leblanc foi puro luxo, glamour e sofisticação com decoração inspirada nos jardins de Kjökenhof, na Holanda. Tanto a Luane como o Daniel, eles queriam criar uma decoração baseada num conceito de um jardim. E aí a gente foi pesquisando algumas opções legais e a gente acabou chegando num jardim que tem na Holanda, na região da Holanda de Kjökenhof, que é um jardim onde todas as floreiras são alinhadas, tem muita tulipa, que é uma flor que eles gostam bastante. Então a gente acabou usando essa inspiração para criar toda essa delimitação, todo esse desenho que acompanha os lounges, as mesas dos convidados e essa área da mesa do bolo e do doce. O coração fica um pouquinho mais vazio e mesmo tempo cheio de receber uma moça tão linda na minha família, um amor de pessoa e um filho maravilhoso que eu acho que eu não vou perder, ele vai ser mais meu ainda. É o terceiro filho que está casando, com uma família também especial e é uma continuidade da vida. Nada melhor do que termos, neste momento, já três famílias que começaram conosco. Muita emoção mesmo, sabe? Só que eu estava tranquila, eu achei que ia estar muito nervosa, mas graças a Deus eu estava muito tranquila. É uma emoção que é descritiva, nem sei como falar para você que é. É muito bom. Agora você volta, a gente sabe que você é um pai super coruja, como é que fica o coração neste momento? Rapaz, ó, é duas vezes que ele sofre um pouco, é quando nasce e quando casa, né? Esses duas vezes aí não tem como, a emoção vem, mas a gente tem que ser firme, né? Graças a Deus que eu rio tudo bem e eu desejo parabéns para os noibes, que sejam felizes. Nós procuramos algo mais clássico, que era a proposta da noiva, ela não queria nada muito ousado, como geralmente nós trabalhamos algo muito escuro, nós procuramos uma coisa mais vintage. Então, trabalhamos em tons mais pastéis, levemente um esfumado num tom mais nude, num tons marrons. Como todos já viram, ela é perfeita. Então, só desenhamos alguns contornos para realçar a beleza dela. Um dos casais mais belos, jovens e badalados da nossa cidade, o Daniel e a Luane, estão subindo ao altar. Daniel, fala para a gente, nesse momento, treme as pernas. Muito, eu fiquei muito nervoso, mas tudo correu muito bem, está tudo muito perfeito. Eu estou até estranhando, até, de tão bom que está. Como é recepcionar os amigos nesse momento tão especial, a família? É maravilhoso, né? A gente se programou tanto para isso, já estamos há mais ou menos um ano e meio pensando nessa festa e é muito gratificante para nós vermos uma festa tão linda como essa. São todos os amigos aqui presentes. Então, estou muito feliz. Quando você parte para esse lado da sua vida, tudo muda. Então, está sendo uma emoção muito forte. Estou muito feliz por todas as pessoas que nós gostamos de estarem presentes. Então, que agora seja feliz para sempre. O noivo está impecável, mas e o look da noiva, o vestido? Fala para a gente um pouquinho. Então, esse vestido aqui eu procurei na Europa, quando nós fomos na viagem passada. Acabei não encontrando. Aí, eu fui encontrar no ateliê Ui, em Campinas, da Vivian. E me realizei. É o vestido dos sonhos. Era isso que eu esperava. Tchau. 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 Tchau.